Eu adirei inclusive ela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do mundo, sou favela, mas o coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, planinha de olho azul, e um passeio com o pai dela Sou com um soneguim, moro num barraquim, mas dei a chave do coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aéu pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aéu pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Jogo é um brindos, é um beijê, é um beijê, é um beijê Jogo bate, bat, bateta, bat, bateta e dois皇as Alem decức각ual condições, eu não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou moço, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Eu gato a zona azul, lovinha de olho azul, e o Ipaz é o pai dela Sou daquim, moro no baque, mas é a chave do meu coração pra ela Hoje eu lavo em mim, eu vou lavar ela pra ela Hoje eu lavo em mim, eu vou lavar ela pra ela Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar acaso, vamos ficar de amar só que eu e você Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar acaso, vamos ficar de amar só que eu e você Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar acaso, vamos ficar de amar só que eu e você É o BG, é o BG, e vai de batote, vai de batote, vai de batote, vai de batote Estranho